O tom que tem que acampar Caso se deseja as coisas dessa vida e na outra Mas dá pra te assustar Aqui não é sincero, sai da brincadeira No fundo, pois pode seguir Você não trabalha, tudo para a paz É um livro de canseira maior E tudo é o mesmo som E tudo é o mesmo som E tudo é o mesmo som E tudo é o mesmo som